Boa noite. Hoje o Nesp Notícias Aleta para o crescimento dos casos de sífilis em Bauru. Eles mais que quadruplicaram nos últimos três anos. Para entender o porquê e os riscos desse aumento, a gente conversa com a coordenadora do programa DST AIDS de Bauru, a Eliane Monteiro. E ainda nesta edição... Vereadores cobram Prefeitura pela notícia de que o município perdeu 200 milhões de reais em débitos de contribuintes. Senta que lá vem a história. Projeto leva textos de Rubem Alves na forma de teatro para escolas de Bauru. A notícia da perda de 200 milhões de reais em arrecadação pela Prefeitura de Bauru pegou os vereadores de surpresa ontem na Câmara. O assunto agitou a sessão que tinha na pauta apenas matérias leves, que pouco impactam a vida do bauruense. No penúltimo encontro do ano, a pauta em clima de despedida. Em votação, 19 projetos de decreto legislativo, que dão nome a ruas e praças, além de conceder títulos de cidadão bauruense. Mesmo assim, para o presidente da casa, os vereadores estavam com bastante disposição. Todos os vereadores praticamente utilizando a tribuna, fazendo seus discursos nos vários assuntos de relevância pública. Então eu vejo que realmente não existe esse ambiente de despedida. Pode ser que aconteça na semana que vem, que será a última sessão ordinária, mas hoje nós estamos dentro de um ambiente normal de debates e discussões que a Câmara teve ao longo desses últimos quatro anos. Diante das discussões em torno de nomes e condecorações, o futuro da cidade, ou pelo menos da prefeitura, ficou para depois. O orçamento do ano que vem e o projeto que prevê a isenção da tarifa de ônibus para pessoas com 60 anos ou mais ainda não foram votados. Sobrestadas recentemente, as matérias entram na pauta da próxima sessão, mas podem ser votadas na casa apenas em encontros extraordinários. As sessões ordinárias acabam na próxima segunda-feira. Com certeza nós vamos convocar uma sessão extraordinária, porque tem vários projetos que precisam ser votados em duas sessões, conforme determina a lei orgânica e o regimento interno da casa. Apesar do clima de normalidade e a previsão de conclusão dos trabalhos do Legislativo, um assunto abalou a 45ª sessão da Câmara. A perda, por parte da Prefeitura, de pelo menos 200 milhões de reais em cobranças judiciais com devedores. O déficit, motivado principalmente pela falta de recolhimento de impostos, provém de falhas no sistema de cadastro municipal. Noticiado pelo Jornal da Cidade, o assunto chegou a casa pelo vereador Marquinho da Diversidade. Quando a gente se depara com uma informação de que vários títulos se tornaram títulos podres, ou sejam, títulos que passaram já os seus cinco anos e aí praticamente caducaram, para falar uma linguagem bem fácil para a população entender, a gente fica muito preocupado. 200 milhões de reais é um valor bastante considerável, principalmente no momento de crise que o país atravessa, onde se caiu muito a arrecadação, o município está com muitas dificuldades nas suas finanças, nós não podemos, de maneira nenhuma, renunciar aí uma receita de 200 milhões de reais. Líder do governo na Câmara, Carlão Dugas reconhece a gravidade da situação, especialmente pelo momento econômico que as prefeituras enfrentam. Infelizmente, isso não é do governo Rodrigo Agostinho, isso vem já dos governantes também, para trás do Rodrigo Agostinho. Uma pena, eu acho que tem que se modificar muitas coisas, tem que se rever muita coisa na prefeitura municipal do Bauru, para que fatos como esse realmente não aconteçam. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, juntamente com representantes da prefeitura e do estado, deve se reunir ainda nesta semana para debater a questão. Nós vamos chamar os secretários aqui, procurador do município, o secretário dos negócios jurídicos, secretário de Finanças, secretário do Planejamento e também o procurador responsável pelas execuções fiscais do município de Bauru, para que possa trazer esclarecimentos a essa casa, se procede essa informação de que 200 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres públicos por conta de alguma falha aí dentro da administração municipal. Se por um lado a perda de receita gerou bastante discussão, por outro, a disputa pela presidência da Câmara parece tranquila, pelo menos até agora. Vereador mais votado nas eleições, Fábio Manfrinato vai presidir a primeira sessão da próxima legislatura. Manfrinato diz que três ou quatro vereadores eleitos sinalizaram a intenção de assumir a principal cadeira da mesa diretora, inclusive ele. Vindo de duas eleições já como mais votado da casa, então pode ser sim que seja colocado o meu nome na corrida e na disputa para a presidência. Independentemente de partido, a expectativa é de que a escolha do próximo presidente da casa de lei seja pautada pelo consenso. Se tem um jogo onde você não tem empate é o jogo político. O jogo da presidência da Câmara é uma cadeira só. É listo que as pessoas se coloquem e a gente espera que haja o entendimento de quem não chegou à presidência de apoiar quem chegou à presidência. Eu vejo com muita tranquilidade e acho um processo natural e democrático. As pessoas têm o direito de se colocar e entre os seus pares tem que existir uma conclusão. A reunião para tratar dos débitos que não foram cobrados pela prefeitura será na quinta-feira. Devem participar os secretários de Finanças e Planejamento, além do Procurador-Geral do município. Já os 19 decretos legislativos, sendo a maioria deles para dar nomes de ruas, foram todos aprovados. Foi aprovada também uma alteração no texto do Regimento Interno da Câmara que obriga a Comissão de Economia da Casa a consultar a Funprev sempre que houver aumento de despesas com os funcionários municipais. O objetivo é que a fundação, que administra a previdência dos servidores, avalie o impacto do aumento nos recursos previdenciários. Votaram contra essa exigência os vereadores Sandro Bussola, Thelma Gobi, Roque Ferreira, Carlinhos do PS, Natalino da Pousada e Raul Gonçalves. O forte calor tem contribuído para a formação daquelas pancadas de chuvas no fim do dia. É o que acontece agora no norte e oeste do estado e deve se repetir amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. A quarta-feira deve amanhecer com sol e poucas nuvens, mas ao longo do dia começam a se formar pancadas em todas as regiões paulistas. Na quinta-feira as chuvas voltam a ganhar força. Bauru também pode ter chuva no fim do dia amanhã. Agora a umidade do ar é de 39%. Os ventos sopram fracos, a 4 km por hora. Hoje fez 17 graus no início do dia e à tarde a temperatura subiu para 33. Nesta quarta os termômetros devem variar entre 20 e 32 graus. No próximo bloco a gente fala de uma doença que vem crescendo muito em Bauru, a sífilis. Só neste ano são quase 400 casos. Vamos conversar com a coordenadora do programa DST AIDS, a Eliane Monteiro. Voltamos num instante só. A gente abre espaço agora no Nesp Notícias para falar de um problema sério de saúde pública que vem aumentando no Brasil em Bauru. O número de casos de sífilis. Dados do Ministério da Saúde mostram que nos últimos três anos o número de notificações na cidade mais que quadruplicou. Só neste ano até outubro foram diagnosticadas 396 pessoas com sífilis. E para falar sobre os motivos desse aumento e dos riscos da doença recebemos a coordenadora do programa de DST AIDS de Bauru, a Eliane Monteiro. Eliane, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Nós agradecemos também. Eliane, a gente pode falar que Bauru vive uma epidemia de sífilis? Acho que há um aumento significativo e preocupante dos números de casos. Apesar que no país já está havendo esse alerta quanto à epidemia. Mas nós estamos assustados pelos números de casos que nós estamos comprovando ultimamente. E é possível identificar causas para esse aumento tão repentino? Por ser uma doença sexualmente transmissível, ela também seria facilmente evitável usando um insumo de prevenção barato e acessível, que é o preservativo. E nós temos visto nos últimos tempos que vem diminuindo o uso do preservativo e assim também com algumas outras ações que as pessoas possam adotar de comportamento. A sífilis então só se passa por relação sexual? Quase que exclusivamente. Tem outras situações também? No caso da mãe para o filho, transmissão vertical. A sífilis congênita, como a gente diz. Exatamente. E quais são os principais sintomas? Quando que a pessoa pode desconfiar que ela tem a doença? Alguma lesão no órgão genital, algum lugar que ela teve alguma relação, pode aparecer alguma lesãozinha. Essa lesão às vezes ela é em dolor, então muitas vezes confunde. E se ela não fizer nada, ela vai sumir com o tempo. Esse que é a preocupação. Já na mulher isso não dá para se visualizar muitas vezes dependendo do local. E isso também possibilita procurar alguma ajuda médica. Porém, em algumas outras fases, aquela dilatência, já vai aparecendo outros sinais e sintomas que podem ser perceptíveis a olho nu. Porém, o que nós defrontamos ultimamente é a testagem para confirmar, principalmente a testagem rápida. Se ela não for tratada, essas feridas iniciais podem desaparecer, mas a doença continua evoluindo dentro do organismo? Ela fica em uma fase de latência e pode retomar a qualquer instante. E o tratamento como que é feito, Eliane? Ele é feito hoje com a base de penicilina. Nós chamamos que é a penicilina abensatina, que é a conhecida benzetacil. É injeção, tem que se tomar injeção. Injeção, dependendo do estágio da doença, é a quantidade de doses. Mas vamos dizer assim, até três semanas a pessoa tem que tomar as doses que são necessárias e prescritas pelo médico. Por umas três semanas, no mínimo, então? No mínimo. Ela tem que retornar, fazer as duas doses consecutivas, concomitantes. E uma coisa é fundamental, além do tratamento dela, o tratamento do parceiro concomitante. Você não tem o risco de uma nova reinfecção ou possibilitando a transmissão vertical da mãe para o filho. Então, o parceiro de quem ela possa ter adquirido tem que fazer o tratamento simultaneamente? Com certeza. Por isso que nós pedimos até que os exames sejam feitos juntos e que eles possam estar tratando concomitante. Ou, se não houver essa disponibilidade, um recurso seria ele procurar um serviço de saúde no horário que ele não está trabalhando, vamos dizer assim. E ela faça o tratamento. E a gestante, a nossa preocupação maior é com ela, que em qualquer estágio da gestação, no primeiro e no terceiro trimestre, repita esses exames. Mesmo não tendo nenhum sinal e sintoma. A doença, ela pode ser curada? Essa bactéria que causa a sífilis, ela pode ser eliminada do organismo? Ela pode ser curada com esse tratamento, com esse tratamento adequado. E nós consideramos o tratamento adequado, desde que a pessoa faça todas as doses que foram prescritas, conforme o protocolo, e também o parceiro também realize a testagem e o tratamento com o comitante. É comum as pessoas abandonarem no meio quando já tem uma melhora? É comum. Por isso que nós reforçamos para que ela retorne, mas ela tem que iniciar desde a primeira dose novamente. E isso causa um desconforto por causa da dor, né? E se a pessoa não fizer o tratamento, a doença vai comprometendo de que forma o organismo, Eliane? Primeiramente, você tem algumas lesões que podem sumir. Depois, ele pode, na fase terciária, comprometer alguns órgãos importantes, né? Do sistema nervoso, cardiorrespiratório, mas principalmente a criança, né? Que a gente enfatiza, ela pode nem mesmo nascer, né? Ou a mãe pode abortar e, no caso do nascimento, nascer com sequelas. Quer dizer, durante a gestação, o contágio pode levar até a morte desse bebê ou desse feto ainda? Sim, ele pode não ter um desenvolvimento considerável para a vida, né? E ele pode só perder, então, a vida mesmo na gestação. Ou não nascer com o natimorto ou a mãe abortar, né? E a mulher pode fazer o tratamento durante a gestação normalmente? Nós recomendamos, segundo o protocolo, que ela finalize o seu tratamento até 30 dias antes do nascimento. Então, o ideal é fazer o exame antes para quem está pensando em engravidar? É, fazer o exame antes, o exame no primeiro trimestre de gestacional, no terceiro trimestre, na hora do parto. Isso é feito também pela maternidade. E, havendo esse risco, a criança também vai fazer alguns exames ao nascimento e já inicia o tratamento assim que possível. 100% das gestantes que têm a doença vão passar para os filhos durante a gravidez? Se não fizeram um tratamento adequado, sim. Mas é possível tratar, você disse que o ideal é tratar antes, mas durante a gestação também? Também, observando a titulação, tem um exame específico para isso, se essa titulação vem diminuindo e possibilitando aí que não passe para o seu filho. Um outro alerta que torna essa doença ainda mais agressiva, não é, Eliane? É que as lesões que a sífilis provoca, elas são uma porta de entrada para o contágio de outros vírus. Da AIDS, por exemplo, o HIV, por exemplo. Exatamente. Eu acho que qualquer DST, mas nós estamos falando de sífilis, é uma porta de entrada para o HIV. Então, aumenta a chance em até oito vezes. Oito vezes mais chance de contágio? Então, por isso que é fundamental, né? E aí a nossa preocupação da transmissão vertical, né? Tanto para sífilis quanto do HIV. Por isso, então, quem tiver desconfiado de que possa ter a doença ou teve uma relação de forma insegura, o ideal é procurar o centro de testagem. O centro de testagem ou qualquer unidade básica de saúde para realizar os testes. E também possibilitando aí a prevenção, tanto da sífilis, da sífilis congênita e do HIV. Tá certo. Muito obrigada por suas orientações aqui. Nós que agradecemos. Depois do intervalo, você vai ver. Projeto leva a teatro para escolas de Bauru com encenação de textos do escritor Rubem Alves. É daqui a pouco. Voltamos já, já. Voltamos com um aviso para quem tem criança em casa. Amanhã, o Papai Noel chega ao comércio central de Bauru. O Bom Velhinho vai descer na estação ferroviária às sete da noite. A chegada também marca a inauguração da decoração de fim de ano do calçadão da Batista de Carvalho e a abertura das lojas em horário estendido, até às dez da noite durante a semana e aos sábados e domingos, das nove da manhã às seis da tarde. E ao longo deste mês também, a Prefeitura promove o Estação Noel. É uma programação especial na estação, com apresentações culturais, bazar beneficente e visita ao Museu Ferroviário em horário diferenciado. Em Bauru, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Alzira Cardoso, teve um dia diferente. Recebeu o projeto Os Contadores de Histórias. Um ator encena textos do escritor Rubem Alves como forma de incentivar a leitura. A peça começa. Olhos vidrados e muita atenção. Os alunos não querem perder nenhum detalhe do espetáculo. Entre os cem estudantes do primeiro ao quinto ano, tem quem já foi ao teatro e quem conhece o teatro pela primeira vez. É o caso do Paulo Henrique, que ficou fascinado com a apresentação A Menina e o Pássaro Encantado. O Pássaro Encantado estava sentindo falta da menina. Aí depois, quando eles se juntaram de novo, eu gostei. Realizado nas escolas pela Companhia Teatral Fantosia, com apoio do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, o espetáculo A Menina e o Pássaro Encantado é uma adaptação da obra do escritor Rubem Alves. A peça fala sobre a dor da despedida e da saudade. A Lara guardou bem a mensagem. Que a saudade é uma coisa boa que a gente sente. Se a gente sentir uma saudade, a gente vai sentir amor dentro da gente. E ela também reparou na interpretação do ator. O entusiasmo que ele apresentou. Ele apresentou com muita alegria. E isso é muito legal. O projeto Contadores de História aproxima as crianças dos grandes clássicos da literatura por meio da linguagem do teatro. Explorando cores, formas, cenários, personagens e canções, incentiva a cultura e estimula a imaginação. Por isso que nós optamos em trabalhar com as obras do Rubem Alves, em parceria com o Instituto Rubem Alves. E a contação de histórias, usando elementos que as crianças podem encontrar na casa dela, tem o objetivo puro de fazê-las adquirir gosto, ou mais gosto, pela leitura. Uma estratégia que tem dado resultado com o Luiz Henrique. Quando você começa a ler, você começa a ter mais imaginação do que você, sabe? Aí, que nem um exemplo, está contando sobre essa história da menina e o pássaro, sabe? Encantado. Aí, tá. Eu fiquei pensando, nossa, como será que deve ser? Eu vou imaginando como que é a menina, como que é o pássaro, as cores, tudo. E esta professora confirma que o incentivo que o projeto faz à leitura beneficia diretamente a prática em sala de aula. Dentro de sala de aula, eu acho que a prioridade mesmo é a questão da vontade de ler e também o vocabulário. Aumenta o vocabulário deles, o conhecimento cultural. Mas eu acho que o teatro, ele vem a contribuir para a vida da criança no que se diz de parte cultural. Nós estamos em uma comunidade mais carente, então, assim, a contribuição de acesso à cultura, uma arte diferente daquela que eles estão em casa, televisão, todo dia. Então, acho que isso que favorece. E antes de encerrarmos, um recado para os foliões. A Secretaria Municipal de Cultura começa a receber a partir de amanhã as inscrições para escolas de samba e blocos interessados em desfilar no Carnaval 2017. As inscrições devem ser feitas até o dia 21 deste mês na própria Secretaria, na Avenida Nações Unidas, número 89. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às seis e meia da noite, ao vivo. Tchau! A Secretaria Municipal de Cultura A Secretaria Municipal de Cultura